Olá, Jatacete Lembra no Ar com um resumo do que foi notícia na semana. O novo trecho revitalizado da Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre, será entregue neste sábado. Após dois anos do início dos trabalhos e com um investimento de R$ 53 milhões, o trecho que fica entre a Foz do Arroio de Lúvio e o Clube Parque Gigante terá foco nos esportes. Entre os destaques está a maior pista de skate da América Latina. Foram investidos R$ 2 milhões nos mais de 6 mil metros quadrados de área. O Brasil chegou nesta semana na marca de 50% da população vacinada. Aqui no estado, o número de óbitos por Covid-19 tem queda expressiva desde março. Na política nacional, a semana foi marcada pelo relatório final da CPI da Covid. Aqui no estado, o governo do Rio Grande do Sul deve fechar 2021 com o primeiro superávit em mais de 10 anos. Na economia, preço do diesel atinge o valor mais alto da década no Brasil e confiança do industrial gaúcho recua pelo segundo mês. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse a jornaldocomércio.com que está tudo por lá. Até a próxima semana!